Vamos fazer uma aulinha de, sei lá, cromologia. Rapaz, eu não sei, em faculdade nenhuma ensino essas coisas. Nenhum, em faculdade nenhuma, imagina, nem na que eu não fui. Segundo a tal cromologia, a cor laranja transmite força, curiosidade, otimismo, expansão e equilíbrio emocional. Usadas em tonalidades mais suaves, representa amor e afetividade. Já o verde representa harmonia, equilíbrio, esperança, fertilidade e renovação. Acalma e ajuda no processo de cura, principalmente no aspecto emocional. E você, que cor você prefere? Laranja? Ou então o verde? Pelo menos no treino de hoje aqui no Figueirense, o verde não teve preferência não. Mesmo o verde sendo presente na vida dos alvinegros, o colete desejado no treino era mesmo laranja. O professor Argel distribuiu o tal colete laranja para a equipe titular. E o verdinho, para os reservas. Lógico que teve algumas mudanças no decorrer das atividades, mas os primeiros a vestirem o tal colete, com exceção dos goleiros, é claro, foram esses. Coutinho, Anderson Conceição, Fred, Guilherme Santos, Toriva, Túlio, Marquinhos, Fernandes, Caio e Júlio César. É, pelo menos duas novidades nessa formação. O garoto Marquinhos, que substituiu o lateral Guilherme Santos na partida contra o Bahia, ganha nova oportunidade. Mas dessa vez, no meio campo. E o outro é o zagueiro Fred. A partir do momento que o Argel assumiu aí, que ele chegou, ele sempre foi bem claro comigo, falou que uma hora a oportunidade ia chegar. E se vier isso acontecendo no final de semana, estou preparado. E quanto aos cuidados que o Figueirense tem que tomar diante do próximo adversário, Vasco da Gama, o defensor alvinegro já está ligado. A equipe do Vasco é um time que está junto há um bom tempo, né, com o plantel aí. Acho que teve a baixa do André Luiz, parece que andei me informando aí, acho que não sei se joga contra nós. Mas a gente não pode estar preocupado só com o jogador, né. Conheço o Alexandre também do Campeonato Galuxo, jogou muito tempo no Inter, de ter jogado contra ele. Tem Diego Souza, tem Juninho na bola parada também, Felipe, que num passe pode definir a partida. Então a gente tem que estar bem ligado, bem concentrado.